Não vale a pena me entregar Sem ser amado Tudo que eu fiz foi ter você em mim O meu coração foi seu abrigo Mas eu te confesso que não fui feliz Eu não fui amado como eu sempre Não vale a pena, não vale a pena Não, 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 não O seu beijo doce me envenena Não vale a pena, não vale a pena Não, 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 não O seu beijo doce me envenena Não vale a pena amar do jeito que eu amei Não vale a pena me entregar Sem ser amado Tudo que eu fiz foi ter você em mim O meu coração foi seu abrigo Mas eu te confesso que não fui feliz Eu não fui amado como eu sempre quis Não vale a pena, não vale a pena Não, 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 não O seu beijo doce me envenena Não vale a pena, não vale a pena Não, 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 não O seu beijo doce me envenena 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 O seu beijo doce me envenena